O Evangelho é a nossa regra O Evangelho é a nossa regra de vida Eis o meu Filho muito amado Nele está meu bem querer Escutai-o todos vós O Evangelho é a nossa regra O Evangelho é a nossa regra de vida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo segundo Mateus Glória ao vosso Senhor Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão E os levou a um lugar à parte Sobre uma alta montanha E foi transfigurado diante deles O seu rosto brilhou como o sol E as suas roupas ficaram brancas como a luz Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias Conversando com Jesus Então Pedro tomou a palavra e disse Senhor, é bom ficarmos aqui Se queres vou fazer aqui três tendas Uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias Pedro ainda estava falando Quando uma nuvem luminosa Os cobriu com sua sombra E da nuvem uma voz dizia Este é meu Filho amado No qual eu pus todo o meu agrado Escutai-o Quando ouviram isto Os discípulos ficaram muito assustados E caíram com o rosto em terra Jesus se aproximou Tocou neles e disse Levantai-vos E não tenhais medo Os discípulos ergueram os olhos E não viram mais ninguém A não ser somente Jesus Quando desciam da montanha Jesus ordenou-lhes Não conteis a ninguém esta visão Até que o Filho do Homem Tenha ressuscitado dos mortos Palavra da Salvação Glória a Vós Senhor Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia O Evangelho É a nossa regra O Evangelho É a nossa regra de vida Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Você tem uma canção que nos acompanhou durante esses 15 anos E que todos nós sabemos cantar Que tem tudo a ver com esse momento Que começa dizendo Cada um de nós Tem uma história Quem souber canta Cada um de nós Tem uma história E de repente aqui estamos nós E de repente aqui estamos nós Cada um por um caminho veio Cada um por um caminho E hoje estamos E hoje estamos todos juntos Guiados pelo Espírito de Deus Cada um por um caminho Cada um por um caminho Veio E hoje estamos todos juntos Guiados pelo Espírito de Deus Cada um de nós tem uma história Cada um de nós tem uma história E de repente aqui estamos nós E de repente aqui estamos nós Cada um por um caminho Cada um por um caminho Veio E hoje estamos todos juntos Guiados pelo Espírito de Deus Cada um Cada um por um caminho Veio E hoje estamos todos juntos Guiados pelo Espírito de Deus Levanta as mãos e canta Espírito Espírito Santo vem Espírito Santo vem Cai em mim Cai em ti Cai em todos nós Cai em todos nós Espírito Santo vem Espírito Santo vem Cai em mim Cai em mim Cai em todos nós Já está em mim, já está em ti, já está em todos nós Já está em mim, já está em ti, já está em todos nós Cada um por um caminho veio, tem gente que atravessou o Brasil Veio lá do norte, da região do norte Levanta as mãos aí quem veio lá da nossa região norte do país A gente quer acolher você com uma salva de palmas Quem veio da região do nordeste Também acolhemos com uma salva de palmas Sudeste Em peso Também acolhemos com uma salva de palmas O pessoal que veio do sul Também em peso aqui também conosco E quem veio do Paraguai, quem veio O pessoal do Paraguai vem com as bandeiras, né? Tem gente do Chile Não sei se veio da Bolívia, de outros países mais próximos O certo é que Cada um por um caminho veio E hoje estamos todos juntos Meus irmãos e minhas irmãs O que vou fazer nesse momento é repetir Frases que fazem parte da nossa vida E que tem tudo a ver com esse momento que nós celebramos E hoje estamos todos juntos reunidos em comunidade Nós aprendemos que viver em comunidade Faz assim com o meu dedinho Viver em comunidade Diz pra quem está do teu lado Não é fácil Não é fácil Quem vive em comunidade Aqui levanta a mão Todo mundo Em paróquia Numa comunidade de vida No instituto de vida religiosa Enfim Nós aprendemos que viver em comunidade Comunidade não é fácil Mas pior É não ter uma comunidade pra viver Pior é não ter uma comunidade pra viver Mais difícil do que viver numa É não ter uma pra gente viver Então que maravilha Que nós temos uma comunidade Pra viver Nosso Senhor vai subir ao monte Mas não sobe só Diz que Ele tomou Ele tomou consigo Tiago e João E os levou a uma alta montanha Juntamente com Pedro Jesus é o homem mais comunitário que a gente conhece Tão comunitário que Ele é comunidade Quando o filho atua O pai atua nele E assim também um espírito Ele leva consigo Três dos seus discípulos Tomou consigo Todas as vezes que eu Me deparo Com o início do evangelho Da transfiguração Eu Imagino Jesus dizendo Os três Ó Vamos comigo Comigo Quando nós iniciamos a nossa fraternidade Também Foi assim Era um grupinho pequeno Que a gente não se largava A gente tinha uma necessidade extrema De estar junto Eu pertencia naquela ocasião A uma outra congregação E eu levava a gurizada lá pra casa E nós levávamos os nossos primeiros filhos de rua também lá pra casa Naquela época eu estava fazendo mestrado na PUC E eu também levava também comigo Levava alguns irmãos Que nem irmãos eram na época Levavam os nossos filhos pra não usarem droga Vamos comigo pra universidade E eles achavam Uma chatice Passaram o dia ali na faculdade Mas a gente não se largava E foi por causa dessa experiência primeira De fazermos tudo juntos Que hoje nós estamos aqui Essa é a beleza De poder viver em comunidade Então é muito bom Poder Contemplar Esses 15 anos E ver que A mais bela experiência Que nós fizemos Foi a experiência Do viver juntos Porque A comunidade Se ela é um bem Ela é um bem Mais necessário ainda Nos tempos Que nós estamos vivendo Porque nós vivemos tempos Em que O individualismo Ele tomou um status divino Hoje nós Nos encontramos com Jesus Que sobe a montanha Com seus discípulos Para escutar o Pai Porque Jesus Repetidas vezes Disse Eu não vim fazer a minha vontade Mas eu vim fazer a vontade Daquele que me enviou Mas para fazer a vontade Daquele que o enviou Ele dedica tempo Para estar Com o Pai Para escutá-lo Nós vivemos num mundo Em que Nós somente Nos escutamos A nós mesmos Existem três Axiomas Filosóficos Que movem o coração Do homem pós-moderno Que vão totalmente Na contramão Do evangelho O primeiro é O que eu vou ganhar Com isso A maioria das pessoas Diante de qualquer proposta Diante de qualquer opção De trabalho De estudo A primeira pergunta Que se faz É o que eu vou ganhar O que eu vou lucrar Com isso A segunda é Que prazer isso vai me dar Que bem-estar isso vai gerar em mim E a terceira é Escuta Leva tempo E demora Porque se leva tempo Porque se demorar Eu estou fora O homem O homem Dessa sociedade Pós-moderna Ele é movido Por essas três perguntas O que eu ganho O que eu ganho com isso Que prazer Eu vou obter Portanto Uma felicidade instantânea O homem pós-moderno É escravo Da felicidade instantânea E depois Se levar tempo Eu estou fora Imaginemos O diálogo Que Jesus teve Hoje Na montanha E que participaram Desse diálogo Também Moisés E Elias Foi justamente Sobre o diálogo Da paixão Que Jesus Iria morrer E eu imagino Jesus Dialogando com o pai A partir dessas Três perguntas O pai dizendo Filho Está chegando a hora E o filho Perguntando Para o pai O que eu vou ganhar Morrendo na cruz Que prazer Isso vai me dar Vai doer pai Eu vou ter que sofrer Porque se doer Porque se Eu for sofrer Eu estou fora No coração De Jesus Não tinham Essas três Perguntas Sobre as quais O mundo De hoje Constrói A própria vida No coração De Jesus Mais do que Uma pergunta Tinha uma certeza Seja feita Seja feita Conforme a tua Vontade Pai Como o Senhor Quiser Quando nós Olhamos para Nossa fraternidade Nós também Podemos Constatar Isso Cada membro Na nossa Comunidade Também Teve que Abandonar Esses três Princípios Para poder Fazer A vontade Do pai Quem decide Viver em Comunidade Quem decide Doar a sua Vida Numa comunidade Na igreja Através Do sacerdócio Da consagração Religiosa De uma vida Laical Comprometida Escuta Tem que Abandonar Esses três Interesses O que eu Vou ganhar Que prazer Isso vai me dar E se demorar E se causar Dor Eu estou fora Eu não quero Se não Abandonar Isso não pode Fazer a vontade Do pai Eu acredito Que se nós Chegamos Após 15 anos Contemplando Celebrando Hoje A alegria De podermos Sermos uma Comunidade Servidora Dos pequeninos É porque Nós levamos A sério Aquele convite Vocacional Do senhor Que nos Disse Se quiseres Me seguir Escuta Abandona-te A ti mesmo Abandona-te O princípio Pra quem quer Viver em comunidade Servindo a humanidade Passa pelo Abandono Pela renúncia A si mesmo A renúncia As suas Vontades Mas não é fácil Nós celebramos Hoje o dia Do padre E como nunca Os nossos padres Eles são tentados Como nunca Papa Francisco Foi muito Muito sábio Muito usado Pelo espírito Quando No evangelho Da alegria Apresentou As três tentações Que um padre Sofre Todos nós Mas de maneira Muito particular Um padre A primeira tentação Do sacerdote É querer ser igual A todo mundo E ter o que Todo mundo tem Ser igual A todo mundo E ter o que Todo mundo tem Contra essa tentação O remédio é Queremos jovens Que queiram ser padres Unicamente padres Nada mais Nada mais que padre E saiba o quanto Isso é grandioso A segunda tentação É Uma agenda social Cheia Uma agenda social Cheia De banquetes De restaurantes De passeios Quantas vezes No encontro com amigos De sacerdotes Meu Deus As horas que são Dedicadas As histórias Sobre Viagens Viagens A Europa Viagens Não sei onde A segunda tentação Que um padre tem É justamente essa De ter uma agenda Social cheia E que já não sobra Mais tempo Para o rebanho Que o Senhor Lhe confiou E a terceira E última tentação Do sacerdote É uma exacerbada Preocupação Com a sua zona De conforto E com o seu Bem-estar É quando ele Quer se poupar E o Evangelho Diz Quem perder A sua vida Vai ganhar Como nunca Como nunca Nós temos que rezar Pelos nossos padres Para que não Sucumbam A essa tentação Mas claro Rezando pelos sacerdotes Pelos religiosos Que abraçaram O estilo De Jesus Em uma vida Uma vida pobre Obediente Porque nós temos Porque nós também Enquanto obra Enquanto comunidade Também nós somos Tentados A querer ser igual A todo mundo E ter o que Todo mundo tem É uma luta Nossa diária Sobretudo dos consagrados Na fraternidade É saber que A pobreza Que nosso Senhor Abaçou Ela é redentora Santa Clara de Assis Que nós celebraremos Agora dia 11 Diz-se que Numa luta Entre dois Gladiadores O primeiro a tombar É aquele que tem Muita coisa Por isso que Quando a gente vê Esses filmes épicos Né? Dos gladiadores São aqueles caras Bombadão Mas com uma tanga Ou uma minissaia E com o corpo Todo cheio de óleo Para que o oponente Não tenha onde agarrar Quem tem muita coisa Tomba primeiro É carro É celular É sítio É chácara É casa na praia É dinheiro no banco É isso É isso É isso É isso A pobreza é redentora Porque não tem como Nos derrubarem O inimigo Não tem como Nos derrubar Porque nós somos livres A tentação Muitas vezes De O tempo Que deveria ser Dedicado Para a cura Das almas E olha que nós Celebramos São João Maria Vianney Agora né? Dia 4 O tempo Que deveria ser Dedicado A cura Das almas É utilizado Justamente Com a minha agenda Com a minha agenda Que é muito Repleta De almoços De jantares De diversões De viagens Também nos salva Porque é o caminho Mais fácil E essa terceira tentação Que é de se Se preservar De não se entregar De não doar a vida Como fundador Dessa obra Bem sei E os primeiros Também sabem Quantas vezes Nós não fomos tentados Assim como Jesus Foi tentado E o remédio E o remédio Contra esses males Que se abatem Hoje Sobre a igreja Sobre os padres Sobre os consagrados Sobre os membros De comunidade É justamente É justamente Poder escutar O pai Escutar Deus Tão interessante O Deus O Deus que fala Tanto no antigo Testamento Deus fala muito Deus fala com os patriarcas Deus fala com os profetas Com os juízes Deus fala Com os heróis Com as heroínas Do antigo testamento E quando chega No novo testamento O pai não fala O pai praticamente Se cala E o pai Abre a boca Para dizer Uma única coisa Que foi o que nós Escutamos hoje Esse é o meu filho Bem amado No qual eu pus Todo o meu amor Escutai-o A única vez Que o pai Abre a boca Para falar É para dizer Escutem o meu filho Unicamente a ele Porque ele é Caminho Verdade E vida Muitas vezes Também Nós sofremos E nós Sofremos Durante esses 15 anos A tentação De não escutar Mais Deus Mas escutar A nós mesmos Quem permanece Numa comunidade Escuta Quem permanece Numa comunidade É porque Tapou os ouvidos Para si mesmo E escutou o pai Sobretudo No seu filho Jesus Cristo Por isso que é A grande luta Que travamos É contra nós mesmos A gente costuma Dizer na fraternidade Que todos os dias Quando nós Nos despertamos Nós somos colocados Em três Terrenos De batalha O primeiro Contra O inimigo O segundo Contra Aquilo que no mundo Nos quer afastar De Deus E o terceiro Campo de batalha Contra nós mesmos O campo de batalha Mais difícil É a batalha Contra nós mesmos Contra as nossas Vontades E para nós Vencermos Esse combate E todas as tentações Nós precisamos Escutar O pai Nós escutamos Hoje Durante o nosso Cairóis Frei Kefas Nos falava Frei Micael Nos falava Acerca do nosso Trabalho Da nossa missão Com os pobres E nós Trabalhamos muito Essa fraternidade Trabalha muito Todo mundo E graças a Deus Cada vez mais Tem chegado os operários Para se unirem a nós Porque a vinha Sempre vai ser maior Do que o número De trabalhadores Ai não vejo Hora de chegar mais gente Porque assim A gente Então vai descansar A vinha Sempre vai ser maior Mandai operários Mandai operários Para a vinha Quanto mais operários Mais trabalho Tem na vinha Mas escutem Essa comunidade Não é só A servidora dos pobres A que está nas Cracolândias da vida Nas Cracolândias da vida Nós trabalhamos Em algumas das Cracolândias Do nosso país Trabalhamos na Cracolândia De São Paulo Do Rio de Janeiro De Belo Horizonte Enfim E quantas notícias Chegam dos irmãos e irmãs Que estão em situação De drogadição E a gente tem uma casa Em São Paulo Que é do lado Ali da Cracolândia Foram anos Para que Aqueles irmãos Que estão ali Naquela situação De drogadição Pudessem confiar Nos frades Nas irmãs Que estão ali próximo Porque eles estão Lá com eles Eles tomam chuva Apanham da polícia Pegam jato de água Tem alguém doente Que sai Mesmo que seja Colocando nos braços Para levar para um hospital Acolhem em casa É uma comunidade Que trabalha Que está nas cadeias Em presídios longes Que passa o dia Num presídio Que acolhe mulheres Que estão em situação De dependência química Pelo uso do crack Mas que Engravidaram nas ruas Para que não abortem As suas crianças As irmãs acolhem em casa Esses dias Esses dias eu estive em Ferraz De Vasconcelo Uma casa nossa Que acolhe mulheres Que vem da Cracolândia Eu creio que estão aqui Não está irmã Débora As nossas filhas E lá Se eu não me engano São sete crianças Que tiveram o direito Que tiveram o direito Que tiveram o direito de nascer Porque jovens Religiosas Jovens Meninas Entregaram a sua vida E o trabalho delas É acolher mulheres Para que deixe o vício Do crack Mas também para que Não matem Não abortem Tenham um lugar Onde seus filhos Possam nascer E crescer Estão nas situações De maior miséria Nossos frades estão lá Nossas irmãs estão lá Nossos jovens Nossos leigos Mas escutem Nós não somos Só aquilo que nós fazemos Não somos Só aquilo que nós fazemos Às vezes a tentação É de confundir um carisma Com a missão do carisma Um carisma é mais Do que a missão dele Nós somos uma comunidade E escuta Que reza A gente trabalha Como missionário E reza Como monge Nós rezamos Do nascer Ao pôr do sol É uma comunidade Que gosta De rezar Que reza Às vezes a gente Vai bem para a capela Às vezes não Eu aprendi isso Em tempos ido No dia que a gente Levanta com vontade De orar É um presente Que Deus dá para nós No dia que a gente Vai orar sem vontade É um presente Que a gente dá para Deus Mas o importante É poder subir A montanha diária E escutar o Senhor Eu lembro Nessas nossas experiências Né Que um dia Uma jovem Ela veio conosco E passou Um final de semana Na rua conosco Lá na Praça da Sé E quando chegou No domingo à tarde Ela pediu para falar comigo Ela estava inquieta Em relação A vocação dela E ela começou Dizendo assim Eu Eu percebi Que eu não preciso Sabe Eu não preciso Consagrar a minha vida Para Para poder servir Os pobres Né Porque eu posso fazer E tudo que eu vi Vocês fazendo Eu posso fazer também Lá no meu grupo jovem E eu disse É verdade Você pode fazer O que nós fazemos Lá com o teu grupo jovem Olha Quem sabe Os poderes públicos Poderiam fazer E fazem E fazem até melhor Do que nós Porque tem recursos Você pode até fazer O que nós fazemos Mas você não é O que nós somos Porque o que define Uma vocação Não é aquilo que ela faz É aquilo que ela é Diante de Deus E o que nós somos Diante de Deus Os primeiros Que vieram Que abraçaram A vida consagrada Nós somos homens de Deus Como é que se define A vida consagrada A vida consagrada Se define Como aqueles Que buscam o Senhor E junto conosco Veio mais gente Veio mais gente Buscando E nós somos Uma comunidade Como eu disse Onde dá gosto Dá gosto viver E ser feliz Nós fazemos o que fazemos Porque nós somos O que nós somos E o nosso carisma É ser todo de Jesus Qual é o carisma Dessa fraternidade? Jesus todo Todo de Jesus Assim como ele se deu Por inteiro a nós Nós também queremos Nos doar E nos dar Por inteiro A ele É por isso que nós Há mais de 15 anos Nós estamos Nas ruas Das nossas cidades A gente está chegando A gente está chegando a 100 casas Hoje São centenas de consagrados De leigos De jovens De filhos e filhas Que se recuperaram E hoje Assumem também casas E também vão As cracolândias As biqueiras Conosco E são tantos Os testemunhos Tantos os testemunhos Que nós temos Para contar E existem alguns testemunhos Clássicos No meio de nós Alguns testemunhos Clássicos No meio de nós Eu gostaria de ir finalizando Justamente Partilhando com vocês De alguns desses testemunhos Para vocês poderem A partir desses testemunhos Sentirem mais de perto Sobretudo aqueles Que nos ouvem Que nos veem Que nos assistem Pelo sistema de comunicação Canção Nova O primeiro testemunho É o testemunho Da Dona Maria A Dona Maria Ela Ela é uma mulher linda Eu não sei se ela veio Ela já está de idade Mais avançada Ela está Numa das casas nossas A nossa primeira casa A Vila Natal Nossas irmãs Estavam indo Para a missa E ao passar Frente ao muro Que tinha um terreno Um baldio Escutaram um gemido Ali Embaixo do lixão Do papelão E as irmãs Foram lá Para ver O que era aquele gemido Quando começaram A tirar o lixo Encontraram Embaixo daquele lixo Uma mulher Uma mulher E aquela mulher Estava amedrontada Lá Embaixo E as irmãs Decidiram levá-la Para casa Imagina Mas A casa era longe As irmãs Caminhavam Tempo Para poder chegar Na igreja E não tinha como levar Aquela mulher Que estava totalmente Debilitada Conseguiram um carro Da polícia A polícia Não queria colocar Aquela mulher Que fedia Fezes Aurinas Dentro do carro Com muita peleja Colocaram E levá-la A dona Maria Para a casa Das irmãs E a primeira coisa Que a gente faz É vamos dar um banho E levaram a dona Maria Para o chuveiro E começaram a dar um banho Nela E o cabelo dela Imagina Todo duro E começaram então A limpar o cabelo E depois começaram A cortar o cabelo E a medida que cortavam O cabelo da dona Maria Perceberam que alguns Bichinhos saiam Andavam pela cabeça Da dona Maria E aí tiveram que cortar Mais o cabelo E perceberam que Entre a caixa Craniana E o couro cabeludo Estava repleto De bicho A dona Maria Estava sendo Comida viva E as irmãs Levaram para o hospital Dona Maria O primeiro hospital Não recebeu O segundo Não recebeu O terceiro Não recebeu E as irmãs Sem saber nada De enfermagem Foram ali cuidando Tirando compinça Colocando remédio Hoje a dona Maria Ela está conosco É uma mulher linda Dos cabelos brancos Dos olhos azuis Não era bicho Era gente Aplauda isso Porque é a nossa igreja É a tua igreja É a igreja Do pai Das misericórdias E o segundo Exemplo Foi do Jarbas O Jarbas chegou Em casa Era um velho Rabugento Que vocês não imaginam Tinha uma bengala Você não podia Olhar torto para ele Que ele já vinha Com a bengala Em cima de você Mas era uma fera Aquele homem E a medida que a comunidade Foi se aproximando Do Jarbas Lá no Jardim Helena Que a gente recebeu O Jarbas E eu também Me aproximei Muito do Jarbas E o Jarbas Ele começou a falar Da vida dele E ele passou Trinta anos Da vida dele preso Grande parte No Carandiru Então a gente entendia Por que aquele homem Era uma fera Ele aprendeu a lei A lei de Darwin Só sobrevivem Os fortes Então Quem aprendeu A apanhar Também aprendeu A bater Também aprendeu A bater Quem foi violentado Aprendeu A violentar Era essa lei Do dente por dente Olho por olho Do Jarbas E o Jarbas Ali na nossa casa Naquele contexto Que é tão bonito Da nossa casa Que é um ideal franciscano A pequena comunidade Vivendo junto Onde todo mundo Se ajuda Onde todo mundo Assume os serviços Domésticos E o Jarbas Foi se amansando Se amansando Foi chegando Mas foi adoecendo Também Ele foi hospitalizado Lá no Hospital Santa Marcelina Na Zona Leste E eu fui visitá-lo E naquele dia Ele pediu Para poder Se confessar E eu atendi Assim umas duas horas De confissão Do Jarbas Falando já Com dificuldade Falou tudo Fez uma bela De uma confissão De absorvição Para ele E o Jarbas Disse uma coisa Para mim Que eu nunca esqueci Vivi Minha vida toda Como um bicho Mas com vocês Eu aprendi A ser gente Depois eu fui Para a missão E lá me ligaram Dizendo que o Jarbas Estava na UTI Depois de alguns dias Eu retornei a São Paulo E fui do aeroporto Direto lá Onde estava o Jarbas Internado E entrei na UTI Coloquei a minha mão Em cima da mão dele E disse Vai velho Você sofreu muito Nessa vida Mas para onde você vai Não tem mais Nem choro Nem lágrimas Nem ranger de dente Vai Porque É o pai É o pai Que te acolhe E aí Estava voltando para casa Quando cheguei em casa Já estava a notícia Que o Jarbas Tinha partido Para a casa do pai Viveu como bicho Mas morreu como gente E onde isso? Na nossa fraternidade sim Mas na tua igreja católica Que é a igreja da misericórdia Que o Papa Francisco A prega Aplauda a igreja da misericórdia Terceiro e último exemplo Os dois Os primeiros dois exemplos Já um senhor e uma senhora De idade avançada Uma em situação de rua O outro Preso O terceiro e último exemplo É um jovem Que vem do mundo do tráfico Das drogas Ele vem De uma das cidades Do nordeste Da periferia Marcada pela violência Fazia parte do tráfico Organizado E tem uma lei A lei no tráfico É não pise na bola E ele pisou na bola E Um dia Noite Ele estava em casa Dormindo Quando os próprios amigos Do tráfico Entraram na casa E o seguraram E na frente dele Mataram o pai E a mãe dele E depois disseram Corre Corre Ele correu 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 Que chegou Na Praça da Sé Em São Paulo E numa pastoral De rua Os irmãos O acolheiro Levaram pra nossa casa E ele fez o tratamento dele Depois de terminar O tratamento Ele foi enviado Em missão Pra uma das nossas missões E lá naquela missão Ele era responsável Por fazer a triagem Chegou um pai Uma mãe Com um filho Que é dependente químico Ou alguém Que tem problema De dependência química Que precisa de ajuda Então era esse filho Que ia lá Pra poder fazer a triagem Pra poder ver a motivação dele Se ele queria mesmo ir Se estava disposto A mudar de vida Deixar a droga E um dia Chegou Alguém lá Pedindo ajuda E um freio gritou Fulano Triagem E lá de dentro Ele respondeu também Gritando Tô indo Deixou o que estava fazendo Entrou no quarto Pegou a prancheta dele Com a ficha E foi pra sala Apressado Quando chegou na sala Que ele foi perguntando Quem é Que ele olhou Era justamente Aquele que tinha Matado seus pais E ele estendeu a mão E fez a triagem dele E mandou ele pra chácara E conversando sobre isso Ele disse Foi aí padre Que eu me dei conta De que Deus tem o poder Pra mudar a vida De uma pessoa Eu perdoei Aquele que tinha Matado meus pais Essa é a ação A nossa ação O nosso trabalho Por uma pessoa Por um só O céu faz festa E a gente tem mais de um Ao longo desses 15 anos Que marcaram as nossas vidas E marcam ainda Nós estamos aqui No santuário do Pai Das misericórdias E não poderíamos estar Em outro lugar Não poderíamos estar Em outro lugar Para agradecer ao Pai Porque também Nos dar a oportunidade De sermos Nós Instrumentos De misericórdia Eu tenho por mim Algo que eu considero Um dogma de fé E um dogma de fé É Eu tenho tanta convicção De que eu vou pro céu Os frades já escutaram As irmãs eu dizer isso Eu tenho tanta convicção De que eu vou pro céu Apesar das minhas misérias Dos meus limites E sabe por quê? Porque não tem como não ir Quem ajuda um pobre Não tem como não ir Para você Para você então Para você então que está aí Quem sabe Na tua depressão Para você que está até aqui De problemas familiares Para você que Quem sabe até Que nos ouve Perdeu a fé Perdeu o sentido Para viver A gente quer te propor um sentido Nessa tarde Nessa missa E que bonito O último documento Sobre a vida consagrada Diz que O consagrado Tem que ser um gerador De projetos De sentidos Nós homens e mulheres De Deus Temos que sermos Geradores De projetos De sentidos Está aqui algo Que dá sentido A vida Pela qual Vale apostar a vida Vem conosco Vem para as ruas Vem para as biqueiras Tem muitas marias Vivendo que nem bicho E a Maria E a Maria é mulher É paranaense Uma paranaense linda E mesmo na idade avançada Ela também ainda Realiza trabalhos domésticos Lava louça Lá ajuda Porque onde ela vive É uma casa que acolhe velhinhos De rua Tem muitas marias Tem muitos jarbas Tem muita gente que Que se esqueceu Que é a gente Porque a vida Bateu demais A vida bateu Tanto que a pessoa Se desumanizou E precisa ser humanizada E toda pessoa Todo ser humano Que se aproxima De Jesus De Nazaré É humanizado É humanizado E ser humanizado É poder ter a sua A sua identidade Garantida Identidade Que é imagem Semelhança De Deus Tem muitas marias Tem muitos jarbas Tem muitos jovens Como esse Que ainda estão no tráfico Que são usuários E eles sabem Não se paga Droga com dinheiro Na biqueira A gente deixa O pai O pai A mãe O esposo Os filhos E você não pode dizer Não tem nada a ver comigo Tem tudo a ver com você Porque a droga Por exemplo Não escolhe classe social Nem religião E é muito difícil Encontrar hoje Uma família Que não tenha Um problema Ou vizinho Que não tenha Ou alguém Que não tenha Se você tem Como dizia Santa Teresa De Calcutá Dois braços Para servir E um sorriso Para dar Você não pode Ficar na reserva Faz o bem Faz o bem Porque Quem faz o bem Verá Deus Face a face E o desejo Mais profundo De cada membro Da nossa fraternidade Que deve ser De todos os membros Da igreja Não é felicidade Instantânea Na terra O desejo De poder ver Deus Face a face E ver Deus Como Ele é Porque nós Acreditamos No céu E quem Quer ir para o céu Tem que passar Pelos pobres Tem que dar De comer De beber De vestir Visitar Acolher Cuidar Porque nem Todo aquele Que diz Senhor Senhor Entrará No reino Dos céus Mas aquele Que faz A vontade Do pai E a vontade Do pai É que nenhum Desses pequeninos Se perca Está aqui Essa é A melhor terapia Que você pode ter E não custa nada Isso dá sentido A vida Esse convite É feito Para todos nós Mas esse convite Também eu faço Em tom de desafio Para os nossos jovens Que já estão Que já estão conosco E faço Sobretudo Para aqueles jovens Que sentem no coração Uma inquietação Na hora de escolher Na hora de escolher Não escolha Pelo mais fácil Porque o mais fácil Não salva Mas escolha A cruz De nosso Senhor Escolham Os crucificados Do mundo De hoje Então nós vamos Terminar esse momento Cantando a palavra Que Deus Cantando Nós cantamos lá Quando o Frei Micael Pregava Nós vamos cantar De novo Cantar a palavra Que fala Daqueles que Muitas vezes Não veem o Senhor Debaixo dos papelões Nem preso E nem no tráfico Ou drogado A igreja já é A casa da misericórdia Mas A vinha é grande E nós estamos Precisando de você Então fica de pé Quem souber Canta conosco E quem não souber Presta atenção Na letra Senhor Quando foi que te vimos Com fome Não te demos De comer Com sede Não te demos De beber Quando foi que te vimos Nu e não te vestimos Estrangeiro Não te acolhemos Doente Não cuidamos De ti Preso E não te visitamos Em verdade Em verdade Vos digo Todas as vezes Que deixaste De fazer isso A um desses pequeninos Foi a mim Que eu deixaste de fazer Eu caminhava Pelas ruas Como um maltratilho Eu buscava Alguma ajuda Pra sobreviver Eu tive fome Tive sede E senti dor E ao orar Que ao orar Sempre declaravas Que eu era Eu era teu senhor Mas não me via Mas não me via No rosto No rosto de cada pobre Que sofria Pedindo Pedindo algo pra comer Alguma coisa Alguma coisa pra beber Não me enxergavam Atrás das grades Que me aprisionavam Enquanto no rosto de cada um Enquanto no rosto de cada um Enquanto no rosto de cada um É a igreja que não pergunta a ninguém Onde a pessoa esteve O que ela fez Primeiro ama Primeiro garante o amor Primeiro acolhe Depois exige Depois cobra Sim Mas antes garante o amor Deixa teu pulmão Se insuflar Dessa Alegria de pertencer A uma igreja Que acolhe a todos Onde muita gente Tem recomeçado Essa é a verdadeira igreja A verdadeira igreja de Jesus É aquela que acolhe o pobre Acolhe o pequenino É aquela que sempre garante uma chance Pra quem quer recomeçar E a nossa igreja é isso E nosso Senhor só Acolhe os nossos incensos Que sobem ao céu Porque antes do culto Onde nós glorificamos a Deus Na liturgia Nós celebramos o culto da caridade Onde glorificamos a Deus No serviço aos mais pequeninos Do contrário O incenso fede quando chega às narinas de Deus Como dizia o profeta Elias Esse incenso que esse povo queima Fede quando chega nas minhas narinas Porque ele louva com os lábios Mas o seu coração está longe de mim Eu quero profetizar que muita gente Que está aqui Que nos vê Vai curar da sua depressão Quando decidir servir Muita gente vai sair de dentro dos quartos Muita gente vai ser curada de câncer Nós temos testemunho de pessoas Que foram curadas de câncer Porque não se entregaram à doença Pessoas que estavam solitárias Abandonadas Ou que foram abandonadas Que encontraram o sentido da vida No serviço Na caridade No fazer o bem O que tem matado a humanidade de hoje É indiferença É individualismo É egoísmo Busque uma comunidade Mas uma comunidade servidora E você vai ver que isso vai ser remédio Para todos os males Que se abatem sobre a tua vida Profetizamos isso nessa missa Que muitos serão os curados Os libertados Porque tomaram a decisão de servir A nossa igreja é linda E essa é a verdadeira igreja de Jesus Cristo A igreja da misericórdia A igreja do pai das misericórdias A igreja do bom samaritano É a tua igreja É a nossa igreja E nós a amamos Viva a igreja de Jesus Viva a igreja da misericórdia No rosto de cada fome Viva a nossa fraternidade Pedindo algo pra comer Alguma coisa pra beber Não me enxergavam Atrás das grandes que me aprisionaram Enquanto o mundo me viajou Escuta Todos nós Que nos decidirmos Fazer o bem Nós vamos escutar Do Senhor Naquele tribunal do juízo final A grande pergunta que eu me fiz Qual foi o critério pra nosso Senhor dizer Quem é ovelha e quem é cabrito Eu fiquei me perguntando Qual é o critério pra dizer Quem tá à direita e quem tá à esquerda Eu me dei conta que não foi O critério não foi Quem orou muito O critério não foi Quem participou De igreja tal De paróquia tal De comunidade tal O critério O único critério E é o mesmo que vai ser usado Diante do tribunal do juízo final É aquele Quando Jesus disser E vai dizer pra nós Vinde bendito de meu Pai Para o reino que está preparado Para vós desde toda a eternidade E vão perguntar Porque Senhor Eu não fui Um bom cristão não Tu conhece minha vida Mas você vai escutar O vinde bendito Só porque Você viu alguém com fome Deu de comer Alguém com sede Deu de beber Alguém nu E vestiu Alguém preso E visitou Alguém estrangeiro E acolheu Então só não vai pro céu Diz pra quem tá do teu lado Quem não quer Porque o que mais tem nesse Brasil É gente com fome É gente com sede É gente na cadeia Nas biqueiras É gente nu É estrangeiro Manaus Nossos irmãos acolhem Os nossos irmãos Vindo da Venezuela Que vivem pelas ruas Porque a Venezuela Tá numa guerra civil E acolhe o estrangeiro Então Toma a decisão Toma a decisão O Senhor vai te curar De todos os teus males Escuta Se você tomar a decisão De fazer o bem Bota a mão no peito E diga Eu Tomo Uma decisão Eu Vou E quero Fazer o bem E o Senhor Além de te curar De todos os teus males Escuta Ele vai te dar Algo maior ainda Se você fizer isso Você vai ver Deus Você vai ver Deus Face a face Nós todos juntos Vamos Morar no céu E você não poderia Estar numa igreja melhor A igreja católica É a igreja Do pai Das misericórdias E nós terminamos Aplaudindo Esse pai Misericordioso Amém 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 Diz pra quem tá do teu lado Eu amo a minha igreja Eu amo a minha igreja Eu sou católico Apostólico Romano E os incomodados Que se convertam Que se convertam E venham comigo Fazer o bem Amém 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 Aplausos